A história apresentada hoje é da Dona Maria José e do Seu Francisco. Eles não têm dúvidas de que são pai e filha. O Seu Francisco está com 84 anos. A Dona Maria José com 60 e... Vai fazer 64 agora. Vai fazer 64. Em março. Naquela época era mais difícil registrar no cartório vocês que vieram do Maranhão, né, Dona Maria José? Exatamente. E aí, por isso, no seu documento não consta o nome do Seu Francisco como pai? Não. E isso tem te afetado de que forma? Não, não consta ele como pai, mas consta... é a minha mãe. Somente a sua mãe. O Seu Francisco teve 16 filhos no total, não é isso, Seu Francisco? Foi. Desses 16, 12 estão vivos. Não. Por que não registrou, na época, a Dona Maria José como filha do senhor? Porque, nessa época, eu tirei uma testada de pobreza em Imperatriz, assinada na delegacia, e ela estava com um setor de cortando arroz com a roça para lá. Ela não compareceu. E aí, eu resisti aos outros estudos. Não deu para registrar ela na ela? Não, porque ela estava com a roça. Mas ela é a sua filha? É a minha filha de gente, foi a primeira. Primeira filha. Primeira de 16, né? E naquela época, como é que era a vida por lá, Seu Francisco? Eu não posso nem te dizer, rapaz, que era muito difícil. Eu morava no interior. E era muito difícil para nós. Apesar de não ter registrado, o senhor foi quem criou ela. Desde que nasceu. Dói muito, porque dói na minha alma profundamente. Porque ele enxergou os outros tudinhos. E ele não me enxergou, por quê? Que motivo? Porque se ele quisesse tirar o meu registro, tivesse me deixado documentada, ele tinha feito que nem ele fez os outros, já que eu não estava lá, estava cortando arroz no interior. Ele tinha deixado com o vizinho, que todo mundo era acostumado para entregar para mim. Por que ele não fez isso? Que motivo que ele fez? Então, se ele tem mais amor os outros do que eu, o que me dói é isso aí. O que me marca é isso aí. Material colhido, tanto da dona Maria José, quanto do Seu Francisco. Aline, nesse caso, temos aqui a presença da filha com o suposto pai. Só o material dos dois já é necessário. Isso, nesse caso, só o material já é dos dois, porque a gente vai fazer a análise diretamente com o suposto pai que está aqui presente. Como que é feito esse exame? Então, aí a gente vai analisar os alelos, se há ou não coincidência, para ver se a Maria é ou não filha do Seu Francisco. E aí, nós vamos saber, a partir de agora, direto do estúdio do Balanço Geral, será que o Seu Francisco é pai verdadeiro, pai legítimo da dona Maria José, depois de mais de 60 anos, sem o nome do pai no registro? Será que a dona Maria José agora vai conseguir resolver todas as questões de documento? É o que vamos descobrir agora.